J.K. Games Aloha meu povo, aloha novamente a todos e todas, muito bem, mais uma né, mais uma partida aqui de Mortal Kombat 11 mais uma vez com o meu casaco de cafetona Ai meu Deus do céu, vamos lá, perder 15 e ganhar 50, outra, um cara que tem 53% de chance de vitória e eu enferrujado, que maravilha Scarlet, cara, aí fodeu, não sei nada contra Scarlet também, aí fodeu, temos que aprender agora no ato aqui, no ato, vamos ver se ele é capaz Ah, esses personagens que são poucos utilizados aí pela galera é meio complicado, porque você tem que aprender ali na hora né Ele tentar lembrar mais ou menos o que que ela faz, pelo menos eu acho que a Scarlet é mais um pouco a distância né Um pouco, eu acho, não lembro Ai meu Deus, nossa senhora Não, errei Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Oxi, ainda consegue ainda Nossa, dá aí embaixo ali Nossa senhora, nem preciso falar o quanto que ele é cagado nisso Meu Deus do céu O que? Oxi Nossa senhora Nossa, ela fica longe desse jeito, cara Ah, dá parry também? Ô louco Não sabia dessa não Oxi Meu Deus do céu Meu Deus do céu Veja bem Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Tentar arriscar aí com a Com a Frost Eu acho Deixa eu ver Com a Frost, eu não sei, cara Pelo menos a Frost tem um pouco melhor ali O Zune Não sei Tentar né Porque o bundão ali Só fica na magia E os caras conseguem ranking desse jeito Isso que é o mais legal E os caras conseguem Tentar fazer alguma coisa né Vamos ver se ele vai ficar à distância Ah, pelo menos o shield dela funciona Não Ah, eu tenho outro dela que eu esqueço Opa Errei Errei Vai Dá o shield Minha filha Meu Deus Eu apertei pra fazer o shield ali, cara Nossa, sério? Pior que eu também não sei nada contra a Scarlet, cara Parece que ela estava defendendo, cara Parece que ela estava defendendo, cara Ai, porra Não, não, não Muita filha da puta Ah Ah Essa animação ali Entendi Quando está abaixada não pega Tem uns que pega É lamentável Isso pra mim é uma vadia A senhora pra mim é uma vadia Meu Deus do céu É triste Mas fazer o que? Tem pessoas assim Vamos lá para o próximo O problema também é que eu não sei lidar muito bem contra a Zuni Eu não tenho tanta paciência assim Pra ficar É Tentando contra-atacar essas porras Desses Zuni Esses caras que ficam à distância Vamos ver o próximo Ei, ei Demora Tchau Ah, Jesus Ah, Demora Fica Ainda acha essas porras alagadas Ah, Jesus Cristo Ai, ai Um menos alagado Um brasileiro Tipo isso Porra O cara também, velho 86 de ping Pelo amor de Deus Os caras do Acre Essas porras Pelo amor de Deus, viu Já reclamo já no Antes de iniciar a partida, velho Aaron Black Shaolin Trap dungeon Respira 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 Ai, meu Deus do céu Puta que pariu Cacete dos infernos Caralho Puta que pariu Caralho Não fui eu que pulei Vamos ver, né Isso, baraca Obrigado, viu Nossa, não tinha alcance, cara What? Nossa senhora Velho Pegou lá no céu Ainda Morre logo Caralho Deus do céu Ai, velho Quase morri ainda Naquela poça ali De veneno Que ele deixou Morra Gastei o fatal blow A toa, mas Foda-se Eu comecei primeiro A fazer o O chute embaixo Mas beleza, né Ah Cacete Tá vendo como eu tô Enferrujado Ah, não tem Morre, bicho Pelo amor de Deus Caralho Viu Isso Tá sujo aí mesmo Baraca Tem que limpar Depois da refeição Baraca escova os dentes Assim, irmão Na lâmina Faz assim Ai, caralho Ai, caralho Bom Ele só fica fazendo Aquela porra também Do último ataque Do overhead dele Vamos ver se ele vai mudar Alguma coisa agora A lâmina É Sparta Obrigado Vamos ver se agora eu vou acertar Ai, meu Deus Tô muito enferrujado Tô muito enferrujado, cara WTF Obrigado WTF Tá vendo Os caras não fazem nada Com o Iron Black E conseguem fazer Alguma coisa De novo, cara Pelo amor Tá achando que eu vou agarrar? O que aquele cara Tá pensando ali? Opa Esse último dele é overhead Esqueci Nossa senhora Foi errado, mas foi WTF Meu Deus, cara Olha isso Ele consegue pegar ainda Ai, vamos lá Pelo menos tem falta O blow agora Sabia Olha só A defesa, cara Vai, isso Consegui, finalmente Peguei de novo Ah, é verdade Ah, é verdade Esqueci dessa merda Ah, meu Deus Esqueci que o fatal blow dele Pega até no canto na tela Orra Fiz errado Fiz errado, mas foi Ah, vai tomar no seu cu Vai tomar É um fatality Pronto Aí, ó Que lindo É isso aí Essas foram as partidas O cara O cara quitou O cara quitou O cara quitou, velho O cara quitou Vamos vencer isso mesmo Vamos confirmar O cara quitou no meio do fatality Mas independente disso Eu ganhei 50 pontos Eu ganhei 20 Ah, é verdade O cara, ele é campeão Um ranking a menos do que eu Beleza Isso aí não tem importância Mas o cara saiu Vamos ver Vamos ver Eu acho que ele deve ter saído Oh, meu filho Tem um pouco mais de paciência Tem que ver o fatality lindo Ali do Baraka, né Porra É isso aí, galera Valeu Em tese, é mané É nozes